E fala galera, do YouTube Missinho, hoje eu vou ter mais um dia, galera Eu vou estar divulgando o canal aí de uma amiga minha, beleza galera Que o nome do canal dela é Elisama Unicórnio Fofa, beleza galera Eu conheci ela através de uma live, tá? Aí virei amigo dela e coisa e tal E galera, eu peço pra vocês que passem no canal dela, ok? Eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo, ok? Vocês vão lá, clica no botão de inscrever-se que eu já sou inscrito E ela também é minha parceira de canal, né? Aí vocês vão lá, se inscreve, deixa o seu like no último videozinho dela aqui Mas enfim, galera, eu vim aqui divulgando o canal dela e espero que você gostasse do vídeo Deixe seu like, favorite no vídeo e valeu, falou, fui, tchau